E a pesquisa também, pra mim, não diz nada, cara. Isso que eu ia te falar, irmão. Eu vi na pesquisa no jornal ontem que tu tá com 6%. Cara, eu vou falar uma parada. Claro, não tem nada contra essa pessoa que eu vou falar. Pô, se eu tiver atrás do Daciolo em ponto 1, irmão, pô, que isso, cara? O Daciolo com 8, tu com 6 e o Romaga com 20 e pouco. É, não tem como, não tem como. Eu já vi outras pesquisas, as que não são registradas, elas dizem completamente o contrário. O que é registrado é conveniente. Qual é a pesquisa do Lula e Bolsonaro registrada? É conveniência. Ah, o Bolsonaro tá na frente, se não, não registra, não registra. Aquilo que o Nainey tá na frente. A pesquisa, tem método científico. E a mídia, cara, vem em cima de ciência, cálculo e tudo mais, só pra romantizar no consciente coletivo. As pessoas acreditam naquilo que a mídia diz, mas não é bem essa a realidade. Na minha opinião, as ruas dizem tudo. E quando eu vejo o Bolsonaro na rua, meu irmão, ali me diz tudo. Pois é, e tu também ficou. Eu recebi várias mensagens aí de quem acompanha o teu trabalho, elogiando o canal por você estar aqui. E assim, com tudo isso que aconteceu contigo, o teu nome também ganhou proporções. Porque tu fica magnético. Por exemplo, muitas pessoas não acompanham o trabalho de político. Aí, pô, é só um PM que foi eleito. Até então é só um PM que foi eleito com outros PMs que foram eleitos. Ok. Aí você sabe que tem a bancada da bala. O PM que quebrou a placa da Marielle foi eleito. Que não foi isso. Que a mídia também já distorceu. Mas não foi bem isso. Eu arranquei uma placa colocada indevidamente no lugar e faria novamente com qualquer nome. Eu deixo sempre claro. Quer que bota a placa? Quer nomear a rua? Vai com uma lei orgânica. Os vereadores aprovaram. A prefeitura colocou. Tá ok. Ninguém vai vandalizar o contrário daquilo. O que não foi. A verdade foi outra. Eles colocaram por cima da Praça Floriano Peixoto. O Marechal Floriano Peixoto. Colocaram lá e que se dane. Tanto faz. Aí a pessoa. Pô. Tô na Praça Floriano Peixoto. Não. Aqui é a Praça Marielle Franca. Falei. Mas tá dizendo aqui o GPS. Quer dizer. Tu até atrapalha o cidadão. Então vai lá. Arranca. Falei. Isso aqui não faz do jeito certo. Foi isso aí que aconteceu. Então essas pessoas não esperavam isso. Aí você tinha. Nós tínhamos aí um deputado que já tá a dez mandatos. E o outro tá a sete. Tu vai acompanhar o trabalho pífio. Aí quando viram esse caso todo. E pegaram ali e acompanharam meus projetos. Muitas pessoas gostaram da atuação. E foi indo bem. É. Tu falava sobre as pesquisas. Quando tu falou. Eles acabam te torcendo. Mas a rua diz. Diz tudo. E aí eu comentei contigo até que alguns amigos falaram. Pô. Daniel Silveira. E teu nome ficou muito forte. E não só no Rio. Fica mais magnético. Inclusive aqui em Brasília. Inclusive em outros estados. Porque as pessoas compram a ideia. Por exemplo. Uma ideia cara. Ela não pode ser morta. Se tu tem uma ideia. E tu deixa ela quieta. Ninguém vai saber. Ninguém vai seguir. Se ela tiver um dano colateral. Que tu venha a sofrer em prol de alguém. As pessoas começam a se compadecer e entender. Às vezes buscar o entendimento do assunto. Fala assim. Pô. Eu tô com esse cara aí. Então basicamente foi isso. As pessoas estão começando a entender isso aí. Não. Beleza irmão. Pensando nisso aí meu parceiro. É o seguinte. Daniel Silveira é senador. E Daniel Silveira de hoje até o final. Até dia 2 de outubro. Continua na mídia tomando porrada. Dizendo que não vai ser candidato. A mídia não é mais o seu. Isso aí é pra tentar esvaziar. Desencorajar o eleitor. Ah não vai ser. Eu vou votar em outro. Mas não. Eu sou candidato. Indo pra rua. Aí meu irmão. Se tu não for eleito. A vida que segue. Continua respondendo o processo. Não. Cabo. Não tem mais processo. Não. O processo continua. O processo sempre vai continuar. É porque assim. São processos que não tem pé nem cabeça. Só é intimado. Eu falava na tribuna. Tinha intimação de processo lá de um baiano. Que falava. Olha ele não gostei da fala dele na tribuna. É por isso que nós temos a imunidade material e formal. Sobre quaisquer opiniões, palavras e votos. Porque independente do que nós falarmos. Gostando ou não. Nós estamos livres pra falar enquanto representante. Então daí eu recebi vários processos. Tudo processo a esse nível. Ah não gostei. Ele falou de brancos e negros. Ele falou de escravidão. Ele falou de AI-5. Ele falou disso e daquilo. Que isso cara. Tu não pode falar da questão. Ainda que tu falasse assim. Não. Eu gosto do regime tal. Você pode falar cara. O estado não pode. Isso é completamente. Além da constituição. É contra a natureza do ser humano. Você ser proibido de falar cara. Porque quem vai ser proibido de falar. Isso é um absurdo. Nenhum país. Nenhuma nação. Ela pode aceitar isso. Enquanto houver uma sociedade. Que tenha senso crítico. Porque se eu falar pra você. Glauber. Cara. Isso tu não pode falar não. Tem que falar isso aqui. Eu tô te falando. Isso aí não. A tua ideia cara. É justamente onde cresce a inteligência humana. É justamente quando você tem essa fragmentação de ideias. Até que se chega a um consenso. Que atenda uma maioria. Não uma minoria. Pra você ter a sociedade evolutiva. Cara. É isso aí que acontece. É isso aí que acontece.